Jerônimo Cardoso, a Polícia Militar, foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica aqui na Rua das Farreiras, no setor Araguaína Sul. Exatamente nesta casa de Portão Verde, nesse instante você acompanha a movimentação no local, a correria é muito grande. E a informação que nós temos é de que um homem identificado como Hilário está ameaçando a sua mulher com uma arma de fogo. Está aí, você acompanha o trabalho da Polícia Militar na tentativa de capturar esse homem conhecido como Hilário. O desespero no local é muito grande, é visível e a gente segue registrando o trabalho da Polícia Militar. Aí eu vim para a porta aqui acompanhar, a gente chegou a polícia, tudinho, rapidão. Aí eu fiquei aqui na porta e ele pulou aqui. Aí quando ele pulou aqui, eu corri atrás dele e falei para o policial, o policial correu atrás. Ele está zangado com a esposa? Eu não sei, só que eu já acompanhei quase no meio. Chegou com a atitude violenta? Chegou. Jerônimo Cardoso, essa foi a casa que o rapaz identificado como Hilário invadiu. E nesse momento a polícia cerca o local, você observa aí nesse instante os policiais chegando na casa e olha só, os policiais entrando. E a gente consegue ouvir daqui de fora os tiros lá dentro. Está aí Jerônimo Cardoso. Nesse instante, uma viatura, uma equipe do SAMU acaba de chegar aqui na residência para fazer o socorro ao rapaz identificado como Hilário, que está lá dentro da residência, ferido após trocar tiros com a polícia. Então, nesse instante, você observa a movimentação aqui em frente à casa. Jerônimo Cardoso após reagir trocando tiro com a polícia, Hilário Marcos dos Santos, de 21 anos, acabou morrendo. Ele não resistiu aos ferimentos, ele chegou a cumprir dois anos por roubo no presídio Barra da Grota e olha só, tinha também um mandado de prisão em aberto para ele. Nesse instante, você acompanha o trabalho da polícia científica aqui no local e o seu corpo será encaminhado para um instituto médico legal. Olha, recebemos uma informação de uma violência doméstica que um cidadão estava com uma arma ameaçando a ex-esposa na rua das Parreiras, número 255. Quando nós chegamos no local, o cidadão estava de posse de uma arma de fuga, um revolver tipo calibre .38, efetuou disparo na nossa direção e empreendeu fuga. Nós o seguimos e ele prosseguiu pulando muros e passando de lotes em lotes e até chegar aqui, nesse local, na rua Sibipiruna, onde confrontou novamente as nossas guarnições e no confronto ele foi a obra. Estava só?